Efésios capítulo 4 Nós vamos cantar um corinho aí ao único que é digno de receber. Então, todas as quartas-feiras, nós estamos falando sobre as alavancas da obra de Deus. Não é isso? Então, vários, já falamos até da família, como a alavanca, a fé, o avivamento, todos são itens de grande importância para o avanço da igreja do Senhor. E nessa noite, após o cântico aí, nós vamos falar sobre a obediência ao chamado, como uma alavanca da obra de Deus, como, digamos assim, um impulso da obra de Deus, do trabalho do Senhor. Vamos cantar primeiramente o corinho ao único que é digno de receber. Amém. 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 Obrigado Senhor por esse momento Obrigado pelo tempo de amor, de adoração Te agradecemos ao Pai, em nome de Jesus Efésios 4, versos 1 em diante A palavra de Deus diz o seguinte Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Que andeis como é digno da vocação Com que foste chamados Com toda humildade e mansidão Com longa habilidade Suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só Espírito Como também foste chamados Em uma só esperança da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos e por todos e em todos nós Mas a graça foi dada a cada um de nós Segundo a medida do dom de Cristo Por isso diz Subindo ao alto Levou cativo cativreio E deu dons aos homens Ora, ora isto Ele subiu Que é, se não Que também antes tinha descido As partes mais baixas da terra Aquilo que desceu É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para cumprir todas as coisas E ele mesmo deu uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e doutores Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E ao conhecimento do Filho de Deus A homem perfeito A medida da estatura completa de Cristo Para que não sejamos mais meninos inconstantes Levados em roda por todo o vento de doutrina Pelo engano dos homens Que com astúcia enganam Fraudulosamente Essa palavra Fraudulosamente Quer dizer Comentidas, né? Engano Comentidas Verso 15 Antes seguindo a verdade Em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo Do qual todo o corpo Bem ajustado E ligado pelo auxílio De todas as juntas Segundo a justa operação De cada parte Faz o aumento do corpo Para a sua edificação em amor Podem se assentar Nós já oramos, né? Muito bem Então Na nossa série de estudos Hoje Vamos falar Sobre mais Uma alavanca Que é A obediência Ao chamado Único Podemos dizer Ao chamado único Irmãos Todos os crentes Têm o chamado comum Ok? Todos os crentes Têm o chamado comum É nesse sentido Que vamos falar Mas todos Todos os salvos Em Cristo Jesus Tem também Um chamado específico Ok? Ou seja Uma área Deus tem pra você Uma área específica Pra que você Possa servir a Ele Vamos dizer Uma Uma localidade No serviço No trabalho Na seara do Senhor Em que você Pode desenvolver O seu dom Então Deus tem Essa chamada Específica Mas ao mesmo tempo Nós temos que entender Que Deus vai chamar A todos Todos os salvos Para Certos Propósitos Para a realização Da sua obra Eu quero chamar A atenção Dos irmãos Nesse capítulo 4 de Efésios Para o chamado Comum Que Deus tem A todos os crentes Ele tem um propósito Comum A todos os salvos Em Cristo Jesus Agora vejam Irmãos Esse capítulo 4 de Efésios Ele se torna Bem mais interessante Se nós Soubermos Ou lembrarmos Que Paulo Quando ele escreveu O livro de Efésios Ele estava Preso Né? Ele era Um prisioneiro No entanto Isso não foi Impedimento Para que Paulo Servisse Ao Senhor Né? Realmente Nada O parou Embora preso Embora preso No entanto No livro de Efésios Capítulo 1 Verso 3 Ele disse assim Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual Nos abençoou Com todas As bênçãos Espirituais Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Quer dizer Olha O contraste Do comportamento De Paulo E do comportamento De muitos crentes Nos dias atuais Porque embora Eles estando livres Né? Num país Gozão de uma certa liberdade Mas muitas vezes Presos No pecado Né? Presos Nas concupiscências Desse mundo No entanto Nós vemos Que Paulo Embora preso Ele servia ao Senhor Né? Então Também no capítulo 4 Verso 1 Paulo diz assim Robo-vos pois Eu O preso Do Senhor Que andeis Como é digno Da vocação Em que fosse O chamado Então É interessante Ver que Paulo Ele foi Obediente Ao chamado De Deus Desde o momento Em que ele Se converteu No caminho Lá De Damasco Né? E durante Toda a sua vida Ele Entregou A sua vida Para servir Amar E glorificar Ao Senhor Embora Ele enfrentou Muitas lutas Né? Embora Ele enfrentou A grandes oposições Dos judeus Da época A perseguição Naufrágio Ele apanhou Ele sofreu Mas ele Sempre foi Obediente Ao chamado Por isso Que nós temos Tantas cartas De Paulo Tantos conselhos De Paulo Por isso Deus Preservou As cartas De Paulo Para nós Por isso Ele se destacou Tanto Porque Ele foi Obediente Ao chamado Do Senhor Para ele E nós temos Que aprender Muito Com esse Servo De Deus Nós temos Muito Que aprender Aqui no capítulo 4 de Efésio Irmão O chamado Comum A todos os cremes Então vamos ver Então vamos ver O que implica Esse chamado Comum A todos os cremes Por exemplo Andar Em primeiro lugar Andar De acordo Com a palavra De Deus Isso é comum A todos os cremes Todos nós Devemos andar De acordo Com o que A palavra De Deus Diz Que nós Devemos andar Olha o verso 1 Ó Pois Eu Preso Do Senhor Que andeis Como É digno Da Bocação Com que Posse Chamar Quer dizer Andar Segundo a Palavra De Deus Ah Fomos Salvos Pelo Sangre de Cristo Fomos Redimidos Pela Graça Do Senhor E agora O nosso papel É Andar Né Segundo essa Vocação Com salvos Redimidos Nos tornamos Novas Criaturas E o que Deus Espera De nós É que nós Andemos É interessante Essa palavra Né Encontrada Várias vezes Nas escrituras Porque o andar De alguém Isso até já falei Em certa Ocasião Ele diz Muito A respeito De uma Pessoa Sabia disso Né Você As vezes Bom Nem sempre Diz tudo Eu sei As vezes Alguém pode Ter uma Aparecia Você Pode correr O risco De fazer Mal juiz Daquela Pessoa Pela sua Forma Como ela Anda Né Ok Mas As vezes A maneira Como uma Pessoa Anda Se comporta Ela já Não diz Que ela É Né Se ela Anda De nariz Enfinado É É Se Se anda Meio espaçado Assim Você vai dizer Aquela pessoa Orgulhosa Né Já viu aquelas Madamas Pegam o cachorrinho Cachorrinho Vai na frente E elas vão Né Aqueles passinhos Todos É Como se tivesse É Lá no Japão Né Aquele passinho Curto assim Você vai dizer Puxa vida Essa pessoa É Metida Olha o jeito Dela andar Não é Na verdade As vezes Os policiais Né Os guardas Já fazem Abordar De certos indivíduos Pelo jeito Que eles andam E pelo jeito Como se vesse Olha Aquilo lá É Da linguagem O peba Né Vamos atrás É Aqui lá o peba Tem um estilo Digo próprio Digo De comportamento E tá certo Às vezes Aquela pessoa Se veste Daquela maneira Como cidadão E às vezes Uma pessoa Pode se vestir De uma maneira Confortável E talvez Não Ser Uma pessoa De confiança Porque Pessoas Às vezes Estão de terno Gravado Cometendo Grandes Crimes Mas em geral Né A forma Como alguém Nos comporta Já mostra É É Realmente O perfil Agora Irmãos Por isso A Bíblia Fala muito Sobre o andar Né Não está falando Desse andar É Com os passos Né Com as nossas Pernas Mas está Se referindo Ao comportamento De vida Que nós temos Mediante o Evangelho Né O nosso comportamento Então andar Digno da vocação Está se referindo Ao testemunho Do crente Que obviamente Só é possível Quando nós Vivemos Segundo a palavra De Deus Nós devemos Olhar Para a palavra De Deus E nós Devemos Nos comportar Segundo a palavra De Deus E a Bíblia Chama isso De Andar Né Um andar Digno Da nossa vocação E todos nós Quem é Podemos fazer Quem é Que tem um chamado Para viver De acordo Com a Bíblia O pastor A esposa Do pastor Os missionários É Os líderes Não Né Todos os crentes Têm a responsabilidade De ter Um andar Digno Ou andar De acordo Com a palavra De Deus Bom Em segundo lugar Chamado comum A todos os crentes Verso 2 Irmãos Onde diz assim Efésios Capítulo 4 Verso 2 Andar com Com toda A humildade Mansidão Com Longa Minilidade Suportando Os uns aos outros Em Amor Então o que Que nós Observamos Aí Os frutos Do Espírito Santo Né Onde é Mencionado Longa Minilidade Fala Do amor Fala da humildade Fala da mansidão Talvez Não tenhamos Todos os frutos Aí Né Mas obviamente É um destaque Nesse texto Para que nós Possamos viver Os frutos Do Espírito Santo Então muitas igrejas Falam de poder De dons Não é isso? Dons de poder Dons de cura Não sei o que Ah Mas esquecem Que Na verdade A Bíblia Dá mais ênfase Aos frutos Do Espírito Santo Porque se eu tiver Dons Até o apóstolo Paulo Falou isso Se alguém Ainda que desse O seu corpo Para ser queimado Mas não tivesse Amor Que é um dos dons Por sinal O amor Por sinal O amor É a base De todos os dons Concorda? Porque se você Tem o amor A Deus E ao próximo Como a palavra De Deus Ela coloca Então se você Tem amor Você vai amar O Senhor Você vai ter Domínio próprio Não vai? Se você ama O seu próximo Você vai ser Belínio Você vai ser Amoroso Não é isso? Você vai Suportar Você vai ser Mansos Para com aquela Pessoa Então o amor É a base De todos os demais Frutos Do Espírito Santo Mas portanto Irmãos O crente Ou a igreja Tem esse chamado Comum Que é O que? Manifestar Os frutos Do Espírito Santo Nós temos que Buscar isso aí Nós temos que Desejar isso Ter Buscar Desejar Ter Os frutos Do Espírito Santo De Deus Na vida Amor Benignidade Fidelidade Mansidão Temperança Todos os frutos Que a palavra De Deus Coloca Para nós Nós devemos Buscar isso Porque nós Temos que Ter Esses frutos Na nossa vida Devemos procurar Os frutos Do Espírito Santo Em nosso viver Que é claro Até Como nós estamos Aqui na exposição No capítulo 4 Mas em si Já mereceria Um estudo Só para falar Dos frutos Do Espírito Santo Nós temos Um chamado Para ter Comunhão No capítulo 4 De Efésios Temos um chamado Comum Que é Termos Comunhão Com os irmãos E com o Senhor Como o texto Ele Coloca Aí para nós Em Efésios Capítulo 4 Verso 3 Diz assim O texto Procurando Guardar A unidade Do Espírito Pelo vínculo Da paz E aí E aí uma série De coisas De itens Que são dados Mostrando a unidade A um só corpo Um só Espírito Uma só esperança Um só Senhor Uma só fé Um só Deus Verso 6 E Pai de todos O Pai sobre todos E por todos nós Então Então está falando De coisas De coisas que Têm uma Uma unidade O Pai O Filho Poderia dizer O Espírito Santo E a igreja Ela deve buscar A comunhão E a unidade Também Nós temos Esse chamado A igreja Ela tem que estar Unida A igreja Deve ter Uma preciosa Comunhão Com O Senhor Deus E com os demais Irmãos Também Devemos procurar Isso Isso quer dizer Unidade Significa Disposição Para amar Os irmãos Em Cristo Disposição Para orar Pelas pessoas Ajudar Quando nós Podemos ajudar Disposição Para entender Os irmãos E enfim Buscar Ser um corpo Unido Uma igreja Unida Para que O Evangelho De Cristo Seja Pregado Nos cantos Distantes Buscar Comunhão Porque o Pai É um Não é A igreja Ela deve buscar Estar unida Esse deve ser O nosso alvo Nós temos Esse chamado De Deus Chamados A comunhão Isso é muito importante Em quarto lugar Temos Um chamado Para usar Os nossos dons Versos Sete A onze Olha aí Verso sete Mas a graça Foi dada A cada um De nós Segundo A medida Do dom De Cristo E aí tem até Uma citação Falando a respeito De Cristo Por isso diz Subindo ao alto Levou o cativo Cativeiro E deu dons Aos homens O texto Que já é uma Profecia Do velho testamento Se refere a Cristo Cristo Subiu ao alto Né Ele Mas antes De subir Diz o texto Ele desceu As partes Mais baixas Da terra Olha o verso Nove Ora isso Ele subiu Que é Senão Que também Antes tinha Descido As partes Mais baixas Da terra Aquele Que desceu É também O mesmo Que subiu Acima De todos Os céus Para cumprir Todas as coisas Você olha Para o texto Ele parece Um pouco confuso Porque é um vai e vem Né De pensamento Mas em suma É isso O que o texto Está falando Jesus Cristo Morreu Ele Ele foi Sepultado Ele foi As partes Mais baixas Da terra Mas depois Subiu As partes Mais altas Né Porque ele Acendeu Ao céu Ele entrou Na presença De Deus Para Conforme o texto Diz Cumprir Todas as coisas O Senhor Foi Entrou Na glória Mas não somente Isso Ele cumpriu Todas as coisas Entendeu Lembre-se Que aí Inclusive Foi o momento Em que ele Levou A parte Que a gente conhecia Do Velho Testamento Como Hades Mas Além disso O fato de Cristo Ter Entrado na glória Fez com que ele O texto diz Distribuísse Dons Aos homens Segundo O seu propósito A sua vontade Isso quer dizer Se Cristo Não tivesse Ressuscitado Não tinha Igreja Não teria Apóstolos Não teria Profetas Não teria Evangelistas Nem pastores E nem doutores Embora Alguns desses Dons Irmãos Nós temos Que entender Que alguns Dons Que foram Dados Para a igreja Eram dons Temporários Por que Pastor Não eram Dons Para sempre Porque eles Eram dons Sinais Eram dons Sinais Que foram Dados Para a igreja Para um Propósito Específico Temporário Apenas Enquanto a Bíblia Estava sendo Completada Esses Dons Eles Foram dados Temporariamente E a Bíblia Fala sobre isso Que haveria Dons Que eram Temporários Por exemplo 1 Coríntios Capítulo 13 Quando Paulo Ele está falando Dos dons Mas no 1 Coríntios Capítulo 13 Ele fala Ele inaltece O valor Do dom Amor Não é isso? O amor Como o dom De Deus E ele Mostra Que o Amor É maior Do que até As profecias Que foram usadas No Velho Testamento Olha Por exemplo 1 Coríntios Capítulo 13 Verso 1 Ainda que eu falasse As línguas Dos homens E dos anjos E não tivesse Amor Seria como Metal Tal que sou Ou com o sino Que tive O amor É superior Aos dons De línguas Nesse texto Aí o verso 2 Ainda que eu tivesse O dom De profecia E conhecesse Todos os mistérios E todo O conhecimento E ainda que tivesse Toda a fé De maneira Tal Que transportasse Os monstros E não tivesse Amor Nada seria O amor É superior Aos dons De línguas Aos mistérios Até O dom De profecias Então ele Enaltece O valor Do amor Mais tarde Nesse mesmo capítulo Paulo No verso 8 1 Coríntios Capítulo 3 Verso 8 Ele fala O amor nunca falha Mas havendo Profecias Serão Aniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo Conhecimento Ou ciência Em algumas Traduções Desaparecerá Nós temos Algumas palavras Diferenciadas No verso 8 Veja Havendo Profecias Serão Aniquiladas A palavra Aniquilar No meu conceito É uma palavra Mais forte Quer dizer Sumir Rapidamente Havendo Línguas Cessarão Quer dizer Elas vão perdendo Cessar Pelo menos No português Da ideia De ir parando Aos poucos Até perder A sua razão De ser Então O texto Mostra Que Alguns Dons Talvez Quase que Imediatamente Seriam Aniquilados E alguns Prosseguiriam Durante algum Tempo Ali Na vida Da igreja Mas Cessariam Por perder A sua razão De ser Então a Bíblia Mostra isso Claramente Alguns dons Eram dons Sinais E eles Serviram Por algum Tempo Porque a palavra De Deus Ou estava Sendo escrita Ou estava Não quero entrar Numa questão Teológica Que mais profunda Mas Alguns Acreditam Que quando Apocalipse Ele Encerrou Né Ele Então terminou Esse dons De línguas Que Deus Usava em Corinto Outros Acreditam Que Até que O cano Se juntasse Então talvez Um tempo Um pouco Maior Do que Apenas a Escrita Do livro De Apocalipse Mas que também Houve o Cessar Desses dons Bom Então Mas de fato Alguns dons Desapareceram Esse conhecimento Não dá ideia De que fosse Apenas entendimento Não faria sentido A Bíblia dizer Que o conhecimento Nesse sentido Ele No verso 8 Havendo conhecimento Desaparecerá Não dá a entender Que é Apenas ciência Saber E o saber Não desaparece Ao que dá a entender Essa expressão Que aparece Na trinitariana Como conhecimento Refere-se A um dom Que desapareceu O que é isso? Ah, não sei Como? O que é o conhecimento? Bom O que entendemos É que esse dom Ele desapareceu O de cura também Embora tenha Hoje Apóstolos Paipóstolos Idiota Apóstolos Também Dizendo Eu tenho Os dons De cura Mas realmente Essas pessoas Não têm Os dons De cura Como A palavra De Deus Mostra Que os apóstolos Tinham Uma autoridade Incrível Irmãos Que nem Dependia Da fé Das pessoas Porque hoje em dia Esses apóstolos Levam as pessoas Oram por elas Mas se As pessoas Não forem curadas Eles vão dizer Falou fé Né? A culpa é da pessoa Que não teve fé Só que o que nós vemos No Novo Testamento Com Paulo Com Pedro É que quando a sombra Deles passavam Né? Sobre os enfermos Eles já se levantavam Numa cura Incrível Sem Vamos dizer assim Sem dúvida De que seria um milagre Autêntico Numa maneira Que Não era algo provável Era um milagre Claro Do poder de Deus Então Mas hoje Quem tem realmente O dom de curas Ninguém tem Esse dom Ok? Não tem esse dom Embora Deus cura Embora Nós podemos Orar Para que Deus Ele haja E faça milagres Cremos com Deus Que faz milagres Mas Temos que entender Que os dons Sinais Ok? Eles cessaram Agora Agora os dons Para exercício Da igreja Para edificação Do corpo Da igreja Esses dons Permanecem Então profeta E Profeta e apóstolos Esses dons já cessaram Dons sinais Mas pastores Doutores Esses dons Permanecem Certamente Para a edificação Do corpo De Cristo Então Quando nós falamos Sobre chamado A igreja Deve Usar Os seus Dons Para que ela Para que esses dons Sejam A alavanca Do Crescimento E do avanço Da igreja Cada crente Descobrir O seu dom Para Glorificar A Deus Através Daquela área Pode ser uma área Digamos assim Na área Do louvor Da evangelização Do ensino Da pregação Né E olha Por exemplo Às vezes uma pessoa Tem o dom De pregar Mas pode ser Pregar Para quem Né Pode ser Que não seja Para a igreja Seja um dom De pregação No sentido Evangelística Né Uma pregação Voltada A evangelização Eu já conheci Pessoas assim Tinha uma habilidade Para pregar Mas a mensagem Dessa pessoa Combinava mais Para pregar Para pessoas Não crentes Né Então São dons E eu tenho Que descobrir Qual é A minha área Para que eu Possa desenvolver O meu dom Com sabedoria Né Evangelização Louvor Serviço Na igreja Exortando Pessoas São dons Né Dão de exortar Pessoas Trabalhar Com o discipulado Por exemplo Eu posso usar E muitas vezes Eu tenho talentos Né Que são habilidades Que eu adquiro E eu posso Usar aquilo É Para a glória de Deus Talento Costura Né É um talento Uma irmã Que sabe Costurar Ela tem esse talento Mas pode Por exemplo Reunir várias senhoras Né Para ensinar a costura E ao mesmo tempo Evangelizar Então ela usa o talento Para servir ao Senhor E usa o falar O evangelizar Para ganhar a almas Né Então às vezes Nós temos talentos E a gente pode usar aquilo Para glorificar a Deus Para dizer Eu sei Mais ou menos Pintar Né Então faço pintura lá Então posso usar isso Para ajudar um irmão Alguém Não é isso Eu posso Servir a Deus Com os meus dons E os meus talentos E em Efésios capítulo 4 Nós vemos isso Nós temos que atender O chamado de Deus Com respeito Aos dons Para que eu possa ser Uma bênção Na vida Da minha igreja Uma boa tia Observar algo Oi Usar os nossos dons Tá Dons Usar os nossos dons É Então Cristo Comecei ali A mencionando Né Cristo subiu ao alto Diz a Bíblia Ele Ele Ressuscitou Na verdade Ele subiu aos céus E a Bíblia diz Que ele Deu dons Aos Homens Melhor dizendo Ele deu dons A igreja Para que ela possa Exercer O seu trabalho Irmãos Nosso tempo já está indo Mas deixe-me citar Mais alguns aqui Outro chamado Que Deus tem Para nós O crescimento O chamado Para o crescimento E a maturidade Os dons foram dados Para a maturidade Do crente Então nós temos O chamado Para a maturidade Versos 12 A 16 Do capítulo 4 De Efésios Alguém leia O verso 13 Para nós Efésios Capítulo 4 Verso 13 O que diz aí Pode ser o 12 E o 13 Efésios Capítulo 4 Versos 12 E verso 13 Querendo o profecialmente Dos santos Para a obra Do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Até que todos Cheguemos à unidade Da fé E ao conhecimento Do Filho de Deus A homem perfeito A medida De estatura Completa De Cristo Verso 14 Para que não sejamos Mais meninos Inconstantes Levados em roda Por todo o vento De doutrina Pelo engano Dos homens Que com a astúcia Enganam Fraudiosamente Muito bem Então Todos nós Temos o chamado Comum de Crescimento De maturidade Na fé cristã Então você está Anotando os pontos Aí Do capítulo 4 De Efésios Todos nós Temos o chamado Comum Para andar de acordo Com a palavra de Deus Temos o chamado Comum Para vivermos Os frutos do Espírito Santo O chamado Comum Para ter comunhão Com o Senhor Com os irmãos Com o Senhor Nós temos o chamado Comum Para usarmos Os nossos dons E o chamado Comum Para a maturidade Cristã Olha Eu não Poucas Eu acho Poucos recursos Poucas coisas Vão dar Tanto Tanta condição Para o crente Desenvolver-se na fé Quanto o discipulado Cristão É muito importante Quando nós Acompanhamos Pessoas Através Do discipulado Cristão Para que as pessoas Elas tenham Maturidade Na vida Cristã Acho Acho que todos Todos nós Estamos aqui Ou que temos Uma certa Caminhada Na fé Ou na vida Cristã Você vai dizer Alguém me ajudou A crescer Na fé Para que eu Estivesse aqui Hoje Alguém investiu Em minha vida De alguma maneira Pode ter sido Até seu pai Ou sua mãe Cristão Ou um irmão Na fé Na igreja Que ajudou você A crescer em Cristo Que sentou com você Orou com você Não é isso? Que leu a Bíblia com você Mas Chegou um dia Né, Fabiano? Você Talvez no começo Seus pais O traziam Né? Ou sua mãe Trazia você Na igreja Não era assim? Mas hoje você Vem sem ela Não vem? Entendi que ela vai Trabalhar E você vem na igreja Porque alguém te força Então porque Você já está Consciente De que Hoje é dia de culto Eu tenho Minhas responsabilidades Não é isso? Eu tenho Hoje é dia de louvar É dia de adorar o Senhor E eu vou chegar na igreja Né? Não precisa Meu irmão me mandar Não precisa Minha irmã me mandar É Porque ela está lá E Né? Não precisa Ninguém Eu vou pegar Minha Bíblia Eu vou para a igreja Vou estudar a palavra De Deus E eu gosto disso Né? Amém? Isso é maturidade Irmãos Por que que nós Chegamos nesse ponto? Porque De alguma maneira Nós amadurecemos Na fé E hoje Não precisa Alguém carregar você Mas no começo Da vida cristã Se sua mãe Se sua mãe Fabiana Não trouxesse Não cuidasse Não forçasse Você não estaria aqui hoje Não é mesmo? Então com todos nós Foi assim um dia Né? Alguém Forçou a barra Digamos assim Com a gente Espremeu um pouquinho Às vezes até cobrou Às vezes deu uma dura Mas tudo isso Foi o que? Para a nossa Maturidade Para o nosso crescimento Graças a Deus Serviu Porque estamos Servindo ao Senhor Sem que Alguém Precisa Nos carregar Então nós temos Que às vezes Com os nossos filhos Mostrar a importância Da palavra Que Deus Está até brincando Hoje Né Natalí? Antes do culto Porque a Natalí Perguntou para o Filipe Você quer ir na igreja? Ah não Não quer ir na igreja Né? E ele veio falar Exatamente Com o vovô dele Filipe Né? Ah não quer ir na igreja A Natalí Até brincou Justo com o seu povo Né? Você vai falar Isso que não pode Ir hoje Na igreja Oi? Então Porque sempre Os nossos filhos Né? Desde que nunca tiveram A opção De não ir Na igreja Acredite Né? Eles nunca tiveram Então nunca Um filho nosso Não quer dizer Que outros Não possam fazer isso Mas não lembro Nunca de um filho nosso Chegando Para perguntar Pai Ou mãe Nós vamos na igreja Eles nem perguntavam Isso Sabe por quê? Sabia que já era lei Dia Dia de culto Não se questionava Então eles nunca chegaram Para perguntar Pode ir na igreja Hoje Ou pode ficar Porque Já tinha Já sabe Que já tinha Essa regra Não adiantava dizer Vamos ficar Em casa Mas Durante um tempo Era assim Mas depois Nós sabíamos Que eles Vinham para a igreja Por amor Não era mais Por nossa causa Né? Não era por causa De uma ordem Ou porque Nós arrastávamos Irmãos Eu lembro De uma situação O pastor Pacheco Na verdade O primeiro pastor Que eu tive Na vida cristã Né? Chamava Pacheco E ele conta A história De um irmão Que estava Arrastando O filho Para a igreja O menino Esperneando E Ele pegou Aquele menino Na época Em que os pais Pegavam a dúvida E não dava processo Não é isso? E ele estava Arrastando Literalmente Aquele menino Para ir na igreja E alguém Chegou para ele Dando uma Boca Rapaz Por que você Está arrastando O seu filho Para a igreja? A resposta Daquele irmão Foi Porque Eu não quero Vê-lo Sendo arrastado Mais tarde Para uma prisão Né? Essa foi a resposta Que ele deu Então eu prefiro Arrastar ele Para a igreja Né? Mas obviamente Irmãos Talvez muitos De nós No começo A gente não queria Depois aprendemos O valor do culto Da leitura Da bíblia Né? Atingimos Uma certa maturidade Quanto mais melhor Porque o alvo Da maturidade Do crente É o que? Qual que é o alvo Máximo Do crescimento? É nosso Senhor Jesus Cristo Aí você vai dizer O alvo é inatingível Mas tudo bem Chega perto Se você acha Que não pode Atingir esse alvo Que é a maturidade De Cristo Tenta chegar perto Né? Já é alguma coisa Mas Todos nós Temos o chamado Para o crescimento Para a maturidade Que Deus abençoe a todos Poderíamos falar De outros chamados Comuns a todos Mas eu Eu quis evitar Um que A gente sempre fala Né? Ir por todo mundo E pregar E o evangelho A toda criatura Isso também é um chamado Comum a todo crente Chamado auxílio Né? Auxiliar o crescimento Também, né? Então Mas que possamos entender Você não precisa De Um chamado Especial Luzes Brilhando Ou coisa assim Para servir o Senhor Nós já temos Na palavra de Deus Chamados Bem comuns E eles E esse Esse chamado Que eu não pus no plural Esse chamado Comum a todos os crentes É exatamente isso É para todos nós Né? Que possamos buscar isso E viver isso Para que a nossa igreja Possa crescer Para a glória Amém? Amém? Que Deus Abençoe a todos Vamos fazer uma oração final E um canto final Quem Poderia orar Finalizando? Eu posso? Amém Senhor Deus Grande dos Pais Agradeço pela mensagem Agradeço pela forma Como o Senhor Conduziu Todo o culto Também Que nós possamos Estar voltando Para nossos lares De insegurança Sim, Senhor Agradecemos realmente Pelo que o Senhor Colocou em nossos corações Que nós possamos Estar atentos A nossa chamada E possamos também Obedecer Como meio de Alavancar a sua obra Aqui nessa igreja Sim, Deus Agradeço Nesse bairro Onde estamos Nos bairros Onde estamos trabalhando Sim, Deus Senhor Que o seu nome Seja conhecido Através dessa igreja E escritório Agradeço Em nome de Cristo Jesus Amém Amém Muito bem Então vamos finalizar Nosso Nosso culto Qual que é o último hino O que é o último hino Pode ser o último Que cantamos Tá Antes Vamos ficar de pé E finalizar Com o único O único Que é digno De receber Finalizando É o nosso culto Nessa noite O único Que é digno De receber A honra A Ele A glória A força E o poder Ao bem eterno E formal Inquisiável Mas será A Ele Que estamos Propor Coroando Coroando A Ti Ó Rei Jesus Coroando A Ti Ó Rei Jesus Adorando O Teu nome Nos vendemos Aos Teus Vem Vem Consagramos Todos Nossos Nossos Ver a Ti Consagramos Todos Nossos Ser a Ti Obrigado Senhor, por todas as bênçãos em Cristo Jesus Te exaltamos Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus Amém